2M na voz, KR Estúdio Um assalto planejado, vários motivos e milhões pro meu bonde Sorri, 10 carros blindados, uns 30 soldados, 3 bancos pra poder explodir Um assalto planejado, vários motivos e milhões pro meu bonde Sorri, 10 carros blindados, uns 30 soldados, 3 bancos pra poder explodir Robin Hood, yo, Robin Hood, yo, Robin Hood, yo, Robin Hood Espalhando dinheiro de vidro com pouco, hoje nós tem muito, ontem tinha pouco Espalhando dinheiro de vidro com pouco, hoje nós tem muito, ontem tinha pouco Chinais, bondita na pista, é de blindado e seu banco é o alvo Tipo, cena de filme, cês admira o nosso assalto Estilo Robert Wood, estilo Robert Wood, estilo Robert Wood, estilo Robert Wood Espalhando dinheiro pro povo e jogando dinheiro pro ar Quero meus mano num topo e milhões de motivos pra comemorar Chefe de crime perfeito, quadrilha e eficiência Brindado fura seu bloqueio, se assusta com a nossa violência Dessa vez você chora primeiro, hoje saiu no jornal E a chuva vai ser de dinheiro 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 Bruno, concorrência pega nunca O estilo Robert Wood, roubando pra comprar investir nos funcionários É que o morro usa diferente, e quando ele sobe nós não grito tá lambrado É que é com nós é embaçado, tem que fazer diferenciado Nego tá vivendo o avançado, se papar com seu bruto a gente chega pré-datado Jogando a grana no asfalto, o jurador que quer só te pegar Quem não é pelo seu passado, então deixa a tropa passar Que não é o seu alambrado, me dando o seu futuro com meus erros no passado Quem tem medo é o seu presente, com certeza vai ser cobrado Espalhando dinheiro de vidro com o povo, hoje nós tem muito, ontem tinha pouco Ontem tinha pouco, ontem tinha pouco Ontem tinha pouco, ontem tinha pouco Tchau 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 Tchau